Música Fala meu povo Mas olha só que coisa incrível Eu sou o Lucas E eu sou o Renato E nós somos o canal do Rei Em Dose Dupla É isso aí Fala meu povo Mas olha só que coisa incrível O que você está fazendo aqui Lucas? Vamos limpar o interior da Belina Vamos limpar o interior da Belina Nós vamos pegar esse carro aqui Desmonte ele inteirinho Arrancar todos os bancos E jogar água igual Olha o jeito que está feio Está vendo? Está vendo? Olha que treze cancelado Nossa assistente Assistente para assuntos difíceis É puxar aqui E ver como é que está Está disso Vamos ver Lucas Olha Vamos ver Olha lá Puxa Lucas Força Pelo menos não saiu a lata do carro Pregada no tapete Não Um desse tapete aí Se ela pudesse Está vendo? Está vendo? Um podrinho aqui Um podrinho ali Esse tapete é ruim Esse tapete é ruim Que é puder essa lata do carro Fica umidade entre Tapete o tapete e o tapete e o tapete e o tapete e a lata Está vendo? Umidade Está vendo? Por isso que eu não gosto de usar isso aí Mas tem que usar para não fazer barulho Mas eu não gosto de usar não Por causa disso Mas é isso aí Vamos tirar o resto agora Puxa aí Olha lá Olha lá Vixe Aqui deu um problema Aqui deu um problema Só dá problema Aqui deu um problema Está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo porque eu não gosto de tapete Olha lá Agora desandou Bom, então nós vamos tirar agora esse plástico aqui E vamos ver como é que está por baixo Está bonito não? Não A plástica pudeceu Eu não vou colocar carpete nesse carro Porque como é que eu vou colocar um carpete Mas isso aqui Carpete Mas isso aqui é perder tempo Se eu puxar do lado aqui Andei Olha Está vendo? Olha, isso aqui é lixo Lixo, lixo, lixo Passa para cá Isso aqui é lixo Olha Vou colocar o pé com isso aqui não Puxa lá, Lucas Vamos ver Iiii Iiii Mio Está vendo porque eu não gosto desses tecidos aí? Caraca, está vendo? Apodreceu tudo Aí, viu? Puxa esse outro aí Vamos ver Olha lá Isso aí, olha Aqui, olha Úmido Umidade, olha Está vendo? Mole e apodreceu É o que acontece aqui, olha Está vendo aí, olha Ele vai ter que fazer uma grande reforma Nessa suada desse carro O maior problema de carro antigo é esse aqui, olha Tira daquilo que eu só vi Então, agora eu vou puxar isso aqui Vamos ver Derretei uma parte Olha Está filmando aí que eu vou puxando aqui Então, essas mantas É coisa que só funciona em carro Que não tem vazamento, viu? Caraca que tem vazamento Não adianta usar isso não Só problema, tá? Para usar isso aqui Não pode ter vazamento no carro Nadinho Nadinho Porque senão o que acontece? Olha o que acontece Usar isso aqui em carro que vaza Tudo, tudo Tudo, tudo Filma aqui nesse canto Vamos ver se isso aqui sai É pronto É isso aí Então Você quer colocar isso aqui no seu carro Primeiro você vê se ele não tem vazamento De água Se tiver vazamento, esquece É isso aí Olha aí o banco Está abrindo, não? Jogando água Jogando água Jogando água Jogando água Vamos lá. Vamos lá.